Como estão felizes nossos corações Livres de cuidados, lutas e aflições Damos-te louvores, nosso Criador Neste santo dia, dia do Senhor Somos atraídos pelo Teu amor Destas horas santas, cheias de doçor Este amor nos calma, venha ao coração Sobre a eterna graça, nossa retenção Seja-nos suave para o coração Teu sagrado dia, Tua criação Nossos despecados, dança para trás Damos neste dia, Tua excelsa paz Tua criação 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 Obrigado.